Olá, meus amigos! Olha só, quero mostrar para vocês essa portulacária, que há três meses atrás, ela deu podridão nas raízes. Então, eu fiz o replante, recortei todo o podre e hoje ela está assim, linda! Fique aí no vídeo, pessoal, para vocês estarem vendo o que eu fiz para estar recuperando essa portulacária maravilhosa. Ela está perfeita, né, pessoal? Bora para o vídeo, pessoal? Acompanha aí comigo, ok? Olá, pessoal! Saúde e paz a todos! Hoje eu resolvi dar uma mexida nessa portulacária afra. Ela está meia murcha. Olha, que pecado, gente! Está murchando alguns galhos. Então, eu vou ter que dar uma mexida aqui. Não sei, talvez possa ser coxonilha ou pulgão. Então, eu vou ter que arrancar ela, né, para ver o que está havendo. Ela está bem mochinha. Então, vamos ver o que está acontecendo com essa meninona. Eu peço a vocês, quem não é inscrito, se inscreva, deixe seus comentários, ative o sininho para que vocês possam estar recebendo novos vídeos, né? Deixe seu like e sempre terá um vídeo novo. Quando eu ou minha irmã vai estar mostrando um pouquinho das plantas, de como a gente cuida, né? Então, desde já, eu agradeço a todos vocês. Olha, gente! Ela está podre. Olha aqui, que pecado, gente! Olha, tá vendo? Aqui, ó. Uma coxonilha aqui, ó. Branquinha, tá vendo? Olha, eu acho que foi as coxonilhas que matou ela, tadinha. Bom, o jeito aqui vai ser o que? Arrancar ela todinha. Aqui, essa parte aqui está até boa, mas eu já vou aproveitar e vou arrancar tudo para ver o que está acontecendo com essa menina. Toda podre. Olha. Podre, podre, podre. Está morrendo, tadinha. Que pecado, gente. Olha. Vou ver se eu consigo salvar ela, né? Ai, eu estava muito sem tempo de mexer nela, olha. Podre. Olha só. Que dó. Tem algumas formigas aqui, muitas formigas. Olha. Vou despejar esse substrato aqui para ver o que mais que tem nele, porque não entendi, porque minha plantinha apodreceu tanto, olha. Mexi na terra. Eu não vi nenhuma coxonilha, nada, não. Não sei o porquê da podridão, não. Mas agora eu vou estar cortando todo esse podre de todos esses galhinhos aqui, ó. Vou estar passando canela e vou estar replantando. E vamos ver se ela recupera, né? Se ela enraiza de novo. Olha que pecado. Vou cortar os galhinhos e volto com vocês, tá bom? Pessoal, o tanto de podre que eu tirei. Tinha uma grande parte do caule dela muito podre. Aí eu fui, cortei, ó. Até ficar verdinho. Sem nenhum sinal de podridão. Cortei todos os galhinhos. Olha. Isso aqui não é podridão, não. É um sujeirinho. Porque enquanto tiver um sinalzinho de podridão, tem que estar cortando. Aí agora eu vou dar uma lavada nessa vasilha aqui, nessa cuia. Porque vai que tem algum bichinho, alguma coisa que ficou aqui, que causou a podridão, sei lá. O fungo. Isso aqui tem que cortar a mão um pouquinho, ó. Tem um pouquinho de podridão aqui, ó. Tem que cortar. Até não pode deixar nadinha de podre. Senão não enraiza. Ela vai morrendo, vai... O podre vai subindo. Ok? Vou lavar a vasilhinha e volto pra replantar ela. Bom, pessoal, então. Eu tenho aqui, ó, um pouquinho de canela. Eu coloco um pouquinho aqui, ó. E vou passar em todos os galhinhos que eu cortei. Né? Pra fazer uma boa cicatrização. Olha. Quem ainda não deixou seu like, deixa seu joinha aí pra mim, por favor. Fico muito agradecida por vocês que estão assistindo meus vídeos. Estão se inscrevendo no meu canal. Muito grato a vocês, pessoal. Então, em todos os galhinhos eu vou passar a canelinha. Né? Pra não correr o risco de ter nova podridão. Olha. Canela é muito bom. Quando eu não tenho canela, eu passo também aquela cola. Aquela cola instantânea, sabe? É muito bom também. Pra não deixar apodrecer de novo. A minha vasilhinha já tá aqui lavada. Lavei. Quando tem esses buracão, olha, quando o vaso tem esses buracos grandes, eu vou e coloco um pedacinho assim, de papel higiênico. o substrato não cair, né? Agora eu vou lá buscar meu substrato, que é esterco de vaca, terra vermelha, né? Que eu pego lá no quintal da minha irmã. E às vezes eu compro... Às vezes eu compro... Aquelas terras de rosa do deserto e misturo junto. Pra ficar bem fofinho, bem drenável. Pra que não possa estar acumulando água. Vou pegar meu substrato e já volto. Pronto, pessoal. Devidamente plantada, né? Agora eu gosto de colocar umas pedrinhas. Pra ficar bonitinho, né? Aí eu coloco as pedrinhas. Pra ficar bem bonitinho. E vamos colocar essa menina agora na sombra. Deixar uns dias sem regar, né? Depois... Que eu vejo que ela tá querendo enraizar. Eu começo a colocar pouquinho água perto da raizinha dela. Mas não muita. Pouquinha. Pra não ter o risco dela... Apodrecer, né? Porque ainda tá sem raizinha. Se começar a molhar demais. Sem ela colocar a raizinha. Então é perigoso começar a apodrecer de novo. Aí se começar a apodrecer, o que que acontece? Tem que arrancar e cortar mais. Aí ela vai ficando só pequenininha, né? Pessoal. Então era isso que eu queria mostrar pra vocês. Né? E vamos esperar. Que ela recumpere, né? Que ela fique bonita de novo. Desde já... Desde já agradeço a todos vocês que assistiram o meu vídeo. Quem não é inscrito, se inscreva. Deixa seu like. Ative o sininho aí. Pra que vocês possam estar recebendo vídeos. Toda semana eu vou estar postando um vídeo. Quando não for eu e minha irmã, a Fátima também vai estar apresentando as plantinhas dela. Mostrando também como que ela cuida, né? Das plantinhas. Passando alguma informação pra vocês. Vocês também dão alguma dica pra nós. Que a gente também é nova, né? Nesse mundo da suculenta, né? A gente tá aprendendo também. Então bora aprender junto, pessoal. Bye. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.